É uma situação muito grave. O que está em jogo nesse projeto que eles mandaram para a Câmara é o nosso futuro. O futuro de Kentucky, o futuro dos filhos de Kentucky, dos netos de Kentucky, que é um direito de poder envelhecer e se aposentar com o mínimo de dignidade para quem tem uma vida toda de trabalho. Essa reforma que eles estão propondo, ela é um crime contra o direito dos mais pobres, dos trabalhadores. É mentira que ela não mexe direito e só vai mexer em Marajá. Eu vou aqui rapidamente falar para vocês três pontos que é importante todo mundo ter na mente para sair daqui com clareza e não ser enganado pelo que eles dizem lá fora. E para poder falar também, botar a rádio sempre ouvir para funcionar e falar na família, falar no trabalho, falar na vizinhança e em tudo quanto é campo. Bem rapidamente. Primeiro, eles botaram uma idade mínima, vocês devem ter visto isso, de 65 anos para homens e 62 para as mulheres se aposentarem. Agora, a pessoa vem da idade mínima e fala, ah, então quando eu fizer 62 ou 65 eu me aposento. Não é assim não. Além de ter a idade, vai ter que ter o tempo de contribuição que eles estão aumentando para 20 anos com o tempo mínimo. E quem tiver 20 anos de contribuição só vai receber 60% do salário. Para receber o salário inteiro vai ter que ter 40 anos de contribuição. E olha, não é 40 anos de trabalho não. Se 40 anos de trabalho, o brasileiro começa a trabalhar cedo, tem. É 40 anos de trabalho registrado em carteira contribuindo para o INSS. Num período que hoje está fácil encontrar trabalho registrado em carteira? Tu encontra, principalmente depois da reforma trabalhista que eles fizeram, que o Temer fez, que o Bolsonaro apoiou. Então o que eles estão querendo fazer é criar um jeito de ser praticamente impossível se aposentar. Porque ter 40 anos de contribuição, 65 de idade, para poder ter um salário digno de aposentadoria, isso vai ser uma minoria que vai conseguir. A maioria não vai conseguir. O que eles querem é que o povo se aposente dentro do caixão. Essa é a ideia. Mas não para por aí não. Porque eu sei que tem gente que deve estar pensando, ah, mas se eu fizer 65 eu posso até não conseguir me aposentar, mas eu recebo ruas. Vocês sabem que hoje existe um direito, quem faz 65 anos de idade, tem direito ao BTC, ao Luas, que é um salário mínimo, que hoje atende mais de 5 milhões de famílias. Para essas 5 milhões de famílias, eu sei que tem gente aqui que recebe, o Luas é a diferença entre comer ou não comer. Entre ter dinheiro para comprar o remédio e pagar aluguel ou não ter. Sabe o que eles vão fazer nesse projeto? Agora não vai ser mais com 65, vai ter que ter 70 anos para receber o Luas. E quem quiser receber antes, pode até receber antes. Mas não vai ser um salário mínimo, vai receber 400 reais. Isso é um escândalo. É um escândalo. Pega o povo mais pobre. É um crime, é uma covardia. É isso que eles estão fazendo. E vocês acham que acabou aqui? Tem mais. Hoje, se qualquer um aqui sofre um acidente de trabalho, ou tem um problema sério na coluna, ou tem uma doença crônica, pode pedir aposentadoria por invalidez do INSS, não é isso? Vai lá no perito, que já é um sacrifício danado, e pede aposentadoria por invalidez e recebe um salário. Se o projeto deles passar, a pessoa que se aposentar por invalidez não vai receber mais um salário. Vai receber só 60% do salário. Quem receberia 1.500 vai passar a receber 800. E a mesma coisa na pensão por morte. Hoje, se alguém morre, o arrimo de família morre, seja homem, seja mulher, a família tem direito à pensão por morte. Agora a pensão por morte vai deixar de ser um salário e vai ser 60% do salário. Se aprovar o projeto deles. Gente, não é pouca coisa, não. O ataque é muito grande. E, para terminar, a cereja do bolo do negócio é ainda botar um regime chamado capitalização. Como é que é isso? Hoje, a gente tem um regime no Brasil que chama regime solidário, regime de repartição. A gente trabalha hoje para ajudar a dar uma dignidade para se aposentar de quem trabalhou no passado. E, mais pra frente, a outra geração vai trabalhar para ajudar a dar uma dignidade para a gente se aposentar. É uma solidariedade entre as gerações. O que é que eles estão fazendo? Falaram, vamos acabar com a história. Agora é o cada um por si. É a lei da selva. Quem tem dinheiro para se aposentar vai fazer a previdência privada. Faz uma poupança e paga todo mês para os bancos. Quem não tem vai receber R$ 400,00 lá de um de novo. Isso chama capitalização. É para dar dinheiro para encher o bolso de banco à custa da miséria dos trabalhadores. É isso, gente. Essa é a proposta que esse Bolsonaro teve a falta de vergonha na cara de levar para o Congresso na quarta-feira. Porque ele, quando era deputado, saiu até a imagem agora, deu uma declaração dizendo que idade mínima de 65 anos era covardia. Agora que ele está do outro lado, ele virou um covarde da história. e está querendo aprovar isso junto com a Câmara dos Deputados. Vai aprovar se a gente deixar. Essa é a história. O que nós temos que decidir aqui é se nós vamos ouvir isso aqui, entender o que está acontecendo e ficar com a bunda sentada no sofá ou se a gente vai para a rua para enfrentar esse negócio e não deixar para fora. Essa é a condição que nós temos que falar. desculpa eu se lembrarem em 2017 o Temer tentou aprovar uma reforma igual a essa. Conseguiu? Porque nós fizemos a maior greve geral da história desse país para o Brasil inteiro. Dia 28 de abril de 2017 muita gente estava aqui. Muita gente participou. Não dá para ser um país de gado que vai de cabeça baixa para ser abatido ali na frente. Esse é o recado companheiros e companheiras que eu queria trazer hoje para vocês. Nós vamos começar já de imediato uma campanha. Essa semana já antes do carnaval vai sair os primeiros vídeos. Isso que eu estou falando aqui nós temos que passar para mais gente. não dá para só vocês saberem. Então nós estamos mandando fazer uns videozinhos tem ali um BN para mandar por WhatsApp material, cartilha explicando tudo isso que eu estou falando para a gente passar para mais gente pelo celular mão a mão para todo mundo para que a gente jute o máximo de pessoas possível. na próxima assembleia nós já vamos passar o dia que nós vamos tomar as ruas deste país para não deixar passar essa reforma da presidência. E chamar todo mundo para vir junto. E chamar todo mundo para vir junto. Se eles querem encontrar briga eles vão ter briga. Nós não vamos baixar a cabeça. Não é que o Bolsonaro faz a linha para a mão ameaça e não sei o que que nós vamos se esconder e machucar a cama não. A gente não é covarde a gente não é bunda mole nós vamos para cima para defender nossos direitos. E é isso que nós vamos fazer no mês de março em relação à reforma da previdência. Eu quero perguntar para os guerreiros e guerreiras que estão aqui nessa assembleia quem é que vai estar firme nessa luta levante final? Muito bem gente. Uma salva de palmas é pelo direito de todos nós e dos nossos filhos.